No Mossoró Cidade Junina, todo mundo vai se encontrar e a festa continua essa semana na Estação das Artes. Quinta tem Tatiguel, Limão com Mel, Calcinha Preta e Priscila Raso. Na sexta, Rainel Guedes, Xande Avião, Felipe Amorim e Aleph Henrique. No sábado tem Eric Landi, Murilo Rufi, Toca do Vale, Erika Silva e André da Mata. Mossoró Cidade Junina, Prefeitura de Mossoró. Mossoró